Hoje nós estamos vivendo o primeiro domingo do tempo da quaresma. O tempo da quaresma é a nossa peregrinação para chegarmos até a Páscoa. A quaresma só tem sentido porque nos leva para a Páscoa. Para celebrarmos que entre a vida e a morte a vida é mais forte e a vida eterna não é na duração. É na qualidade e na intensidade da vida que nos dá força e nos dá coragem para enfrentar os desafios. E enfrentar desafios imensos, intensos, desafios alguns que nós imaginamos, outros não. Nós não podemos controlar tudo. Sabemos que somos todos frágeis e que na fragilidade da vida conhecemos o envelhecimento, a doença. A dor, o luto, tantas coisas que nos atingem e que podem ou nos fazer mais humanos ou nos fazer mais endurecidos, insensíveis. A liturgia de hoje quer sempre dar para nós esperança. A palavra de Deus nunca é para nos colocar para baixo. Sempre é para nos pôr para cima. É como alguém diz, Deus está sempre querendo encher nossa bolinha. Está querendo sempre nos dar força para caminhar. Porque algumas vezes nós temos que enfrentar desafios que pesam e que nos deixam perplexos. Nós vamos aprendendo que não temos solução para tudo. E que não basta querer. O nosso mundo diz, querer é poder. Esse é um ditado bem popular e não verdadeiro. Porque aí você vende a ideia, querer é poder, numa sociedade extremamente competitiva, desigual e que sanciona, castiga e machuca tantas pessoas. A maior parte do que nós queremos, na verdade, nós não podemos. Então se vende essa ideia e dizer, não, querer é poder, você quer tal coisa, você vai conseguir. Você vai conseguir nunca em igualdade de condições. Dizer para as pessoas que estão vivendo fortemente situações de desigualdade, de privação, de que basta elas quererem que elas vão poder, não é verdade. É preciso, e esse é o grande ensinamento que o cristianismo nos traz, sermos solidários. E sermos solidários com os mais fracos, com os que têm mais dificuldade, com aqueles que estão mais enfraquecidos, que estão mais machucados pela vida. Muitas coisas, claro, nós precisamos desejar, querer, mas nós fomos em muitas vezes ludibriados. Porque nos vendem uma falsa ideia, de querer, principalmente, aquilo que não é necessário. E de querer aquilo que muitas vezes acumulado, falta aos outros. Eu acabo de vir na missa, na Cracolândia, com tantos irmãos pelas ruas, tanta gente em grande dificuldade, e levamos a oferta da nossa comunidade, toda a água que nós levamos, eles absorveram como uma esponja. Já estão várias fotografias na internet, desse momento celebrativo, e também está no WhatsApp, mas que mostram que aquilo que a nossa comunidade doou, chegou a esses nossos irmãos, a quem está sendo impossibilitada, a água potável, ter acesso à água. Quem não mora no condomínio, que tem a caixa com dois milhões de litros, e a piscina cheia, não sabe o que é não ter água para beber. Basta qualquer um de nós fazer experiência, e ficar um dia dependendo de alguém que te dê água. Faça essa experiência, e fique um dia inteirinho sem beber água. Sendo impossibilitado a você, o acesso à água, e a tantas outras coisas que nós necessitamos para viver. A liturgia de hoje, quer dizer para nós, Deus é nosso aliado. Deus fez aliança com o seu povo. Tanto o livro do Gênesis, como a carta de Pedro, está dizendo, Deus fez aliança. Por que as pessoas usam aliança? Sinal de comprometimento, de compromisso. Usa aliança. A aliança é um sinal de compromisso. Sabe que outro dia eu fiz um casamento, fiquei muito admirado, porque foi dos quatro mil casamentos que eu já presenciei, esse foi um único que em vez de pôr aliança no dedo, pôs na orelha. Eu certo que eles iam pôr aliança no dedo um do outro, aí eu falo, não, nós resolvemos fazer diferente, nós vamos pôr na orelha. Falei, tá bom, pode pôr na orelha, no dedinho do pé, no nariz, onde vocês quiserem. O importante é viver a aliança. Não importa onde está a aliança. E nem se você usa ou não. O importante é se você vive aliado a alguém. Aliança de amor. Aliança que te compromete. Aliança que faz com que você não esqueça da pessoa amada. E nós podemos nos perguntar, Deus é nosso aliado. Nós somos aliados de Deus. Vivemos essa aliança. E os textos são tão bonitos que eles dizem, Deus colocou um arco. E os que se libertaram do dilúvio estavam numa arca. O arco era usado pelos antigos para lutar, para colocar as flechas, os flecheiros. O arco, nós pensamos que é uma arma ou um utensílio indígena. Ele é das culturas bem antigas. Usavam o arco para atingir o inimigo. Para lançar as flechas, as lanças. Deus não usa o arco para matar, mas o arco para viver. A aliança de Deus não é de morte. A aliança de Deus é de vida. O arco que Deus coloca não é para matar. O arco que Deus coloca é para viver e para salvar. Deus nos ama, mesmo que algumas vezes nós duvidemos. E cheguemos a pensar, vai ver que Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Porque nós somos seus filhos e suas filhas. E Ele nos ama, não por merecimento nosso, mas por dádiva amorosa. Porque nos ama imensamente. O Evangelho de Marcos, esses poucos versículos que nós lemos hoje, no primeiro domingo da quaresma, eles dizem para nós e querem responder aquela velha pergunta que Marcos faz. Quem é Jesus? Esse texto não é uma historinha. Esse texto é uma mensagem teológica. O Marcos está contando um fato, não para contar uma coisa que aconteceu, mas aquilo que sucedeu. e aquilo que é a vida de Jesus. E nesse pequeno trecho, Ele vai dizer para nós como foi a longa vida de Jesus. Ou ao longo, longa não foi em anos, porque foi breve, mas intensa. Ele diz, naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Naquele tempo é logo depois do batismo, quando Jesus assume a sua missão. O Espírito levou Jesus para o deserto. Aí uma pessoa me perguntou hoje de manhã, por que não levou para o shopping, né? Justo para o deserto. Ah, tem dó, não é? Entre o deserto e o shopping, vocês iam preferir aonde? Não pode correr. Pode ser sincero. Não pode correr. Eu sei que pode correr, mas não pode. Levou Jesus para o deserto. O termo que está escrito nesse texto diz, empurrou, levou, carregou Jesus para o deserto. Quando na Bíblia fala o deserto, nós lembramos do que? Quem é que caminhou no deserto? O povo, né? O Moisés com o povo caminharam no deserto. Aqui diz que Jesus ficou 40 dias. O povo com Moisés ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Olha que 40 anos no deserto não é bolinho. 40 dias também, hein? E sem ar-condicionado, sem abanador, sem ventilador, viu? 40 dias. Por que que fala que Jesus ficou 40 dias no deserto? Porque o deserto é o caminho que se faz para sair da escravidão para a liberdade. O povo que caminhou no deserto saiu de onde? Do Egito, da escravidão. Para caminhar para a terra prometida e a liberdade. O caminho para sair da escravidão para a liberdade é duro. É duro. Ser livre não é fácil. Viver o comprometimento não é fácil. Então, Jesus passou pelo deserto porque ele quer nos levar para a liberdade. E ele ficou no deserto e foi tentado por quem? Satanás. Só que aqui é interessante, Mateus e Lucas dizem que foram três tentações. O Marcos não diz nem quais foram, mas aqui ele vai, nas entrelinhas, nos deixar claro isso. O Satanás é o adversário. Aquele que quer tirar do caminho. E Jesus vivia entre animais selvagens. Já viram quando alguém se irrita muito com o outro e fala, ô seu animal. Já viram? Eu sei que vocês nunca falaram isso, mas não. Já ouviram falar isso? Uma pessoa faz uma coisa ruim e a gente fala, nossa que animal, não é? Jesus vivia entre os animais selvagens para dizer, ele viveu perigosamente. E ele viveu no meio de pessoas que por causa do poder queriam aniquilá-lo. Como vão pregá-lo na cruz. Quem fala dos animais selvagens é o profeta Daniel, dizendo, Jesus viveu grandes desafios. O que o Marcos está dizendo? Olha, Jesus teve que viver a missão duríssima de tirar da escravidão para a liberdade. vivendo num deserto que não é fácil, no meio de gente que usava do poder para querer destruí-lo. Que eram animais selvagens. Mas ele confiava em Deus. Ele confiava no Pai. Por isso, os anjos o serviam. Quando diz, os anjos serviam, quer dizer, ele confia em Deus. E é sustentado pela graça de Deus. No meio da luta da vida, Deus sustenta. Deus dá força. Jesus viveu essa confiança imensa. E depois que o João Batista foi preso, Jesus podia ter dito, a coisa não está boa por aqui, né? Acho que é melhor eu me mandar, não é? Mas ele foi para a Galiléia. O que é a Galiléia? A terra dos desprezados. Em vez de ele buscar poder no meio de quem tem força, ele foi para a Galiléia no meio dos, sem força, dos desprezados. Com o Satanás, o adversário, querendo tirar Jesus do caminho. Vocês lembram o texto do Evangelho que Jesus diz para um dos amigos dele? Porque não eram só os inimigos, hein? Os amigos dele também não estavam entendendo nada. Lembram que Jesus diz para um amigo dele? Sai para lá, Satanás! Né? Para quem que ele falou isso? Para o Pedro. Por quê? O que o Pedro falou para ele? Olha, não se mete em encrenca, fica na tua. Vamos abrir uma peixaria que é melhor. Vamos fazer um negócio que dá lucro. Vamos tirar o pé da lama. Tem bastante gente aí contente com você. Vamos aproveitar o sucesso. E Jesus falou o quê para o Pedro? Rapa fora, Satanás. Vai atrás de mim. Não queira ir na minha frente mostrando o caminho. Vem atrás de mim. Tome a tua cruz. E me siga. Então, o Satanás, quando aparece no Evangelho, são essas dificuldades que Jesus tem que enfrentar. E ele foi pregando. Olha que coisa bonita que diz aqui. O Evangelho de Deus. Aí alguém me perguntou. Por que tem um Evangelho que não é de Deus? Por que ele falou o Evangelho de Deus? Tem um Evangelho que não é de Deus? Porque a palavra Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa notícia. E tinha o Evangelho do Imperador. O Imperador de Roma mandava anunciar um Evangelho que era uma boa notícia. E aí o Arauto chegava lá e dizia Atenção, povo! É como aquele tipo do jornal que põe anúncio oficial, não é? Aí diz Atenção, o Imperador que vocês tanto amam e que vocês querem tão bem que vive no Palácio em Roma e que quer ter uma vida feliz para que vocês se sintam felizes ele mandou avisar que vai aumentar os impostos porque ele vai comprar um sapato de ouro com correntinha de prata Jesus anuncia o Evangelho de Deus isso aqui é uma contraposição para dizer não é mais aquele é o de Deus qual é a boa notícia de Deus? os cegos vão enxergar os mudos vão falar os coxos vão andar o povo vai ser livre e vai viver em paz e isso causava muito problema para os poderosos porque eles não estavam querendo que o povo vivesse toda essa alegria o Evangelho de Deus dizendo o tempo completou o copo encheu já está na hora só se for agora convertam-se e creiam no Evangelho mudem de vida mudem a cabeça mudem o jeito de pensar não mais a tentação de ter de poder mas a capacidade de ser irmão de não ser indiferente o Papa Francisco está insistindo muito e volta a nos dizer o nosso mundo tem uma lógica já viram quando alguém fala uma coisa e o outro diz assim lógico já viram? ou vocês nunca viram isso? como é que a gente fala quando alguém diz uma coisa e tal a gente diz o que? lógico, né? cuidado, viu? quando a gente diz lógico é porque está é suspeito porque a gente diz assim olha cuida da tua vida resolve os teus problemas e fica na tua aí você fala lógico a nossa cabeça ficou assim Jesus diz cuida do teu irmão seja solidário com o mais fraco proteja aquele que é indefeso defenda o que foi ofendido esteja do lado de quem está sofrendo o hino da campanha da fraternidade que depois nós vamos cantar diz aqui num verso preciso de gente que cure feridas que saiba escutar acolher visitar eu quero uma igreja em constante saída de portas abertas sem medo de amar isso é lógico? não é pois é as chagas do ódio e da intolerância se curam com o óleo do amor com paixão na luz do evangelho acende a esperança vem calça sandálias assume a missão o que é lógico no nosso mundo não é a lógica de Deus e isso o Papa Francisco está falando com essas palavras mesmo a lógica de Deus é outra a lógica de Deus não é a do individualismo a da força e o evangelho aqui nos lembra e o hino vai falar aqui Deus ama o pequeno e despreza o poder quem quer ser o grande se faça de servo quem Deus ama o pequeno e despreza o poder na mensagem que eu não sei se todos receberam quem não recebeu depois vai poder pegar a mensagem que o Papa Francisco mandou pra você você já recebeu? não recebeu? então vocês vão receber hoje nessa mensagem da quaresma diz assim a missão é aquilo que o amor não pode calar a missão é aquilo que o amor não pode calar quem lê essa mensagem do Papa Francisco e levar a sério fica sem dormir viu? a missão é aquilo que o amor não pode calar e ele diz pra nós que as nossas paróquias e comunidades se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença a quaresma é pra dizer eu não quero ser medíocre eu preciso ter a coragem de amar quem ama vai se ferir não há amor sem dor basta olhar pra Jesus basta olhar pro Senhor como diz o Papa Francisco ninguém pode seguir Jesus sem a cruz para segui-lo é preciso atender o que ele nos diz venha atrás de mim pegue a sua cruz e me siga amém